Aqui, antes de encerrar o Mando News de hoje, a gente fala de educação. A Prefeitura de Extrema anunciou nesta segunda-feira, 13 de setembro, o retorno presencial de 100% na rede municipal de ensino. Muitas prefeituras, muitos municípios estão aí com o ensino híbrido ainda, né? 30%, semana sim, semana não, que é o caso aqui de Pouso Alegre. A Prefeitura de Extrema resolveu, decidiu retomar as aulas presenciais de forma 100%. Foi hoje, os alunos aí retornando nas escolas do município, todos eles ainda com todo o protocolo de segurança por conta da pandemia que ainda não acabou, a aferição de pressão, todo mundo usando máscara, os veículos do transporte escolar são higienizados, as mochilas dos alunos ao entrar nas escolas também recebem ali o spray do álcool em gel, nas mãos também, todo mundo tem que levar sua garrafinha de água para não precisar utilizar copos e bebedouros da escola. A Prefeitura divulgou nota aí de que o ensino foi retomado de forma presencial em 100% por conta da redução dos números de casos na cidade nesses últimos dias, nessas últimas semanas, com queda no número de mortes e de novos casos e ainda de acordo com a Prefeitura também por conta de que não houve, desde o início da pandemia, nenhum caso de vítima fatal entre adolescentes no município de Extrema, por isso o ensino na rede municipal foi retomada em 100% lá em Extrema. A gente vai acompanhando como é que vai ficar a situação também nas demais cidades da região. A gente vai acompanhando como é que vai ficar a situação também nas outras cidades da região. Obrigado.